Ninguém passa pela vida, ninguém passa pela vida sem enfrentar dias difíceis. Uma hora ou outra as pessoas se deparam com a face cruel ou com o que a Bíblia chama de dia mau. E dia não é um período de 24 horas, o dia mau é uma fase da existência humana. Nós passamos por isso, não importa a sua situação financeira, o sexo, o teu passado, não importa. A vida vira e mexe, de repente ela pode se apresentar para você de uma maneira extremamente complicada. Isso não é abandono divino, isso não é praga, isso não é maldição, não. Isso é a vida, pois a vida é feita com diversos elementos e dias difíceis, dias complicados fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa formação como seres humanos. A vida não é feita somente de fases fáceis e bonitas, até porque se fosse só disso, nós nem teríamos referência para falar se uma fase é fácil ou bonita. A gente precisa do complicado e do feio para falar que algo é bonito e fácil. Nós desfrutamos das coisas bonitas porque conhecemos as coisas ruins. E a vida é esse baile, é essa dança em saber viver as fases bonitas da nossa vida e saber se comportar e encarar as fases complicadas da nossa peregrinação humana. Mas vamos combinar, há fases que parece que a vida resolve pegar no nosso pé mesmo e tudo dá errado. Já viu como tudo dá errado? São fases da vida, acontece na vida de todo mundo. Não é que tudo bom vai nos acontecer, é que há despeito de tudo que nos acontecer. É possível nós mantermos a serenidade, é possível nós mantermos a paz no meio do caos, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Nós podemos falir, quebrar, pecar, voltar, assumir os nossos erros, porque nós temos um Deus amoroso e bom, e a sua bondade e o seu amor conspiram em nosso favor e Ele nos fortalece. Então não é que tudo vai dar certo, mas é que em Deus e através dEle, através dos seus valores, nós podemos sim passar pela existência, enfrentar os nossos problemas e viver em paz. As coisas são muito complicadas. Juntaram-se três ou quatro problemas aqui e agora eu não consigo mais enxergar o céu, eu não consigo mais me orientar, eu não consigo mais saber para onde eu vou. Então eu quero convidar você para perceber que tudo errado nunca está, mas há fases difíceis e nós não podemos negar isso, nós podemos pelo menos ter algumas intuições de como a gente pode se comportar quando nós temos a sensação de que tudo na nossa vida está se desencontrando, está desandando. analise a profundidade do problema que você está enfrentando. Porque só quando nós paramos para olhar, só quando nós paramos para perceber o que está acontecendo, é que existe a possibilidade da restauração. É só quando nós temos consciência daquilo que nós estamos enfrentando, é que existe possibilidade de vitória. É só quando você tem coragem de olhar para a vida e falar, peraí, deixa eu ver o que é que está acontecendo e por que está acontecendo. Eu estou vivendo um mar de problemas, então para e tenta perceber o tamanho da onda, porque isso é fundamental. Porque dependendo do tamanho da onda, você encara a onda. Dependendo do tamanho da onda, você volta. A gente volta, voltar não é errado. Essa história de não, a gente tem que ir sempre para a frente derrubando. Não, não, não. Quem é inteligente olha o tamanho da onda e fala, não, isso aí eu não encaro. Aí você volta. Você abre mão. Você procura outro caminho. Você tenta abrir outra trilha. Está tudo bem. E de repente você fica sozinho no hospital, esperando alguma notícia que não chega. Estava tudo bem, mas agora você está esperando uma notícia. Com muito medo de que o resultado do exame seja o pior possível. Estava tudo bem, é verdade, não está mais. Estava tudo bem e o seu filho chegou em casa e você percebeu que ele usa. É um usuário de drogas. Estava tudo bem, não está mais. Isso é do viver. Isso não é abandono de Deus. Isso não é maldição. Isso não é praga. Isso não é nada. Isso é do viver. É da vida do ser humano. Estar tudo bem e não piscar de olhos não está mais bem. E depois a vida está complicada e você consegue resolver. E agora nós enfrentamos uma fase boa. Está tudo bem e você é chamado na sala da diretoria. Eles agradecem os serviços prestados, mas você está demitido. Está tudo bem, não está mais. É do viver. Está tudo bem, mas o seu companheiro e a sua companheira decidiram ir embora. Estava tudo bem, não está mais. Isso é do viver. Isso não faz de você uma pessoa preterida. Não faz de você uma pessoa esquecida. Isso faz e mostra pra você que você é um ser vivo. Porque todo ser humano está sujeito às contingências da vida. Todos. Então a gente precisa do quê? De sabedoria. Pra entender a profundidade do nosso problema. Pra você ter pelo menos uma noção de o que eu faço. Qual a estratégia que eu uso pra sair daqui. Qual a melhor maneira de eu me comportar diante de uma situação como essa. E aí você vai dizer, mas eu não quero saber o tamanho do problema. Eu quero fugir. Então, fugir é sempre a pior opção. Mas eu sempre deixo em aberto que é uma opção. Porque eu sou um entusiasta da liberdade humana. Eu acho que o ser humano faz o que quer da vida. Então fugir é uma opção. A pior delas. E a mais difícil. Há um velho ditado que diz. Aonde você estiver, ali você estará. Parece óbvio, né? Então, mas quem quer fugir tem que lembrar dele. Então aonde você estiver, ali você estará. Você pode mudar pra China e os seus problemas desembarcam com você na China. Porque aonde você estiver, ali você estará. Porque é óbvio que há problemas que estão condicionados a questões físicas. Do bairro, da cidade, não sei o quê. Aí você muda de lugar e isso resolve um pouco. Mas há muitos problemas que estão aqui dentro. E deles não há como fugir. Eles precisam ser tratados. Eles precisam ser sondados. Eles precisam ser analisados. Aceitar que o barco está afundando não é demérito. É consciência. Aceitar que a vida está se tornando complicada. Não é que você é um fracassado. É que você está abraçando a lucidez. Como a gente confunde ilusão e desilusão, né? Eu falo pra você, e a vida, como é que está? Você diz, ah, estou tão desiludido. E a gente fala desiludido triste. E a gente devia falar que está desiludido feliz. Porque não tem nada pior que viver iludido. Como é que está o teu casamento? Ah, estou completamente desiludido. Que bom, agora dá a chance de mexer nele então, né? A ilusão caiu. Entende? A gente fala da desilusão como se fosse, ah, estou tão desiludido com a vida. Eu vou dizer, graças a Deus, você era um iludido com a vida. Vocês dois eram iludidos com o casamento de vocês. Vocês achavam que estava ótimo, mas estava uma anhaca. Agora vocês estão desiludidos. A anhaca pode ser tratada. Por quê? Porque a ilusão caiu. Desiludidas de que está tudo bem quando não está. Desiludidas de que as coisas estão mar de rosas e você está com a vida toda bagunçada. Então o que eu diria pra você? Viva a desilusão. Derrube as máscaras que estão fazendo a sua vida parecer que está boa quando você está cheio de feridas internas e você não trata. Não é viver de uma maneira mágica. É colocar os pés no chão e admitir que existem fases que precisam ser conectadas. O meu coração com a minha vida. E só assim elas podem passar por uma transformação. Nos dias difíceis, abrace quem está por perto. Uma das características das pessoas que estão vivendo problemas difíceis é se esconder. Sumir. Optar pelo isolamento. E é verdade. Às vezes a gente não quer falar dos nossos problemas porque a gente tem vergonha deles. Não queremos falar das nossas falências porque elas nos deixam constrangidos. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso barquinho e a gente tenta fugir do navio e enfrentar a tempestade sozinho. Será? Será que é o melhor caminho? Os marinheiros tentam fazer isso. Pega o barquinho e é cada um por si. Cada um por si? Poxa, cada um por si é muito estranho a proposta de Jesus. Que disse, ame o próximo como a ti mesmo. Não, não é a hora de cada um por si. É a hora da gente ficar junto. Porque em dias difíceis nós precisamos de pessoas. Se vocês fugirem, vocês vão morrer. Já bem disse o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Nos dias difíceis nós precisamos de colo. Nos dias difíceis nós precisamos de suporte. Nós precisamos de abraço. Nos dias difíceis nós precisamos de pessoas que nos ajudem a carregar aquilo que sozinho nós não conseguimos. Vamos ficar juntos porque juntos nós temos mais possibilidades. Não aceite a solidão. Não passe pela solidão só. Não, jamais só. Abrace pessoas. Abra seu coração para relacionamentos reais. Já bem disse a sabedoria das ruas. Quem vai sozinho chega antes. Quem vai junto chega mais longe. Então você quer chegar antes ou você quer ir mais longe? Você quer ir sozinho e não ter nem com quem repartir as suas alegrias? Ou você quer ter pessoas onde você pode repartir alegrias e ser cuidado com as suas tristezas? Então nós erramos a dias difíceis, a dias complicados? Sim. E vivemos em comunidade para que esses dias difíceis, esses dias complicados, essas fases tão difíceis de serem digeridas, e se tornem um pouco mais viáveis. Porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Nosso barco pode estar rachando, mas existem outros caminhando junto conosco. Queridos, quando a gente passa por um problema, você tem sim que chorar. Porque quando a gente está em fase difícil, a gente tem que chorar. Quando a gente perde alguém querido, a gente tem que passar por um momento de luto. Quando a vida está dura, quando o coração está ferido, a gente tem sim que respeitar esse nosso momento. Porque há tempo de construir, há tempo de derrubar, e há tempo de se mexer. Porque chega uma hora na vida que só nos resta tentar. Chega uma hora na vida que nos resta se mexer. Mas na vida, por vezes, é preciso se mexer. As coisas saem do programado, as coisas saem da nossa agenda. São contingências, são variáveis do nosso existir, e nós temos que estar preparados para enfrentá-los. Tempestades na vida, todos nós vamos enfrentar. A questão é a postura, como nós vamos encarar isso. E o grande lance da vida não está em resolvermos todos os nossos problemas, e viver absolutamente sem dificuldades. Mas sim, buscar em Deus condições para enfrentar as nossas questões. Buscar em Deus postura para viver com qualidade a nossa vida, e assim nós seremos mais que vencedores. Problemas e lutas, todos nós teremos. E aqui nós não estamos propondo, nem buscando uma solução enganosa, mas uma boa postura, consciência, lucidez, para que no meio do caos você vive em paz. Não esqueça, too, porque não esqueça, que quer Eagle D, carasco, sorpreusto. E agora nós vamos ver em paz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto